Música Nove projetos de lei foram aprovados em uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. As propostas tratam de benefícios de servidores ou reorganização de órgãos públicos. Entre os destaques está o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público, que extingue e cria promotorias de justiça, transforma cargos de promotor e cria o cargo de assistente de promotoria. Também recebeu aval das comissões o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que define regras para o atendimento dos modernos conceitos de segurança alimentar por parte da SEASA. E outra proposta do Poder Executivo aprovada é a que institui o Programa Catarinense de Regularização de Débitos Inadimplidos, com perdão de encargos moratórios, concessão de carência e parcelamentos de até 120 meses dos débitos de operações de crédito junto ao Badesc. Com a aprovação pela reunião conjunta das três comissões, as propostas seguem agora para análise do plenário. De acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, do PSD, os demais projetos que estão tramitando de forma conjunta nos colegiados foram encaminhados para a vista coletiva em gabinete, para que todos os deputados integrantes possam analisá-los. Os pareceres foram construídos conjuntamente pelas três comissões, e agora para que todos os membros das comissões tenham acesso a esses pareceres e possam apresentar eventualmente votos vistas ou fazer as suas considerações. E segunda-feira convocamos outra extraordinária para as 15 horas, onde nós apreciaremos todos esses projetos de lei que foram dados como lido e apresentado vistas coletivas a todos os deputados. Obrigado.